Vamos reclamar um pouquinho mais, já saímos ali do praia de Estaleiro, indo embora agora a gente vai lá na praia de Itapema, porque as praias aqui não tem estrutura, dificilmente você vê quiosquinho com cadeira pra você sentar, esse tipo de coisa, não tem, não tem, e o trânsito é isso aqui, hoje é segunda-feira de manhã, agora são nove e meia, você imagina isso aqui em temporada então de verão, você anda com o carro, o cara que trabalha com o Uber lá, quem trabalha com o Uber é o que, Ubero? Ombreiro? Quem trabalha na igreja é ombreiro né, Uber é Uber, é Ubero, Uberbeiro, Urbeiro, falou que demorou sete horas pra vir lá de Itajaí pra bombinha, sete horas, vamo que vamo, 21 graus, ah rapaz, estamos em Itapema, mas tá tudo em obra o negócio assim, pelo amor de Deus, o mar tá do lado de cá, mostra o mar, olha o mar que bonito, seu lado direito, tá vendo o mar, hein? Olha que lindo, Ubero baixou o vidro aqui, olha que beleza o mar galera, olha lá, dá pra ver? Opa, você quase viu o mar, hein? Vou parar pra você ver o mar, conseguiu ver o mar? Olha lá, como que deixa construir casa desse jeito? O Brasil já vem errado faz tempo, faz tempo, não é só aqui não, Santa Catarina não, todo litoral, como é que deixa construir casa beirando o mar assim, era pra derrubar tudo isso aí cara, pra derrubar tudo, há um pouco, olha, eu tô pensando que a beirando o mar ia ter um lugarzinho pra parar o carro, um quiosquinho, tomar uma cerveja, comer uma porção, não tem, olha que beleza, cadê ó, cadê a praia? Ai rapaz, cadê a praia? É 90% da população brasileira tem problema, tem problema cara, vamos demorar um lugar desse que graça tem cara, você vai aposentado né, vai ser por causa disso que o Bolsonaro tá em primeiro lugar na audiência, tem um monte de gente aposentado, pensionista, sei lá eu, como é que eu vou morar num lugar desse? Tem outra visão de praia, acho que praia tem que ser mato, sossego, vou morar aqui, fico na minha cidade, nem saio da minha cidade, pronto, acabou, bom, bom, vou mostrando pra vocês aí, mais uma parte de reclamação, recramar mesmo, recramar eu falo que é bonito, a gente fala que é bonito, o que não é legal, eu falo que não é legal, agora nem sei mais pra que lado que eu vou, nem sei, nem consegui chegar perto da praia, olha Itapema que absurdo, bom, vamos que vamos, então, acho que é grande demais, muito grande, ó um pouco, parece Santos, e eu já dei uma olhada no mar, a água parece de Santos mesmo, aí, cadê? Boa, boa rua, acabou, ah, boa rua, acabou, acabou a rua, acabou, bicho, ah, meu Deus do céu, cara, nossa, o que que é isso, cara? Ah, não, já sei, já sei como é que você tem que vir pra Itapema, você põe sua bicicleta no avião, bicicleta, põe ela no avião e traz ela pra você fazer caminhadas, o turista aqui vai lá pra você, ver, nossa senhora, olha aí um pouco, parece um mar de prédio, cara, isso é louco, bicho, vamos tentar achar, ó, o acesso à praia, seus arrombados deviam colocar assim, bem grande assim, ó, proibido entrar na água, só quem mora aqui, bom, eu vou parar pra conhecer lá, vou descer, porque é brincadeira, piada, não tem nenhuma placa aqui proibido estacionar, nada, vamos lá, vamos lá conhecer, eu tô louco pra tomar uma breja já, louco, tomar a minha cerveja aqui, pelo amor de Deus, sei que lugar do Brasil que a gente vai, que é bom ainda, pegar a minha estelinha aqui, cara, eu vou ver por aqui, aonde que tem quiosque aqui, pelo que eu tô vendo aqui também, não tem quiosque, não tem nada, não tem estrutura pra você sentar, tem que trazer a cadeira sua, tem que trazer a sua cadeirinha de praia, vamos ver o que eu vou fazer, vou mostrando pra vocês aí, canal reclamando, viajando e reclamando, bora, vou reclamando e falando a verdade, ó, já fiquei com raiva desse lugar, aqui não vou gravar com drone, não vou gravar, não merece mesmo, aparecer no meu canal não, que já encheu o saco já, ó, entrei errado de novo aqui, errado não, né, tô dando uma chance pra Itapema, não tem jeito, não tem jeito, Itapema, né, não tem acesso à praia, é inacreditável, não tem acesso à praia, é inacreditável isso aqui, não tem como você andar olhando assim em Beira Marca o carro, não sei o que os caras fizeram aqui, não entendi nada, é nada, é inacreditável esse lugar, inacreditável, de ruim, vamos lá, vamos gravando, vamos gravando e gravando e filmando e mostrando, não é inacreditável, e não para de construir prédio aqui, hein, olha só, caramba, meu amor, já me estressei já desse lugar aqui, Deus o livre, puta lugar ruim, saímos lá do meio do mato pra ir pro inferno, vai a rua aqui, como é que tá isso aqui? É assim que vocês vivem? É, rapaz, você tá de brincadeira comigo, né, dá uma olhada nisso aqui, tudo vermelhinho aqui, parado, é louco, Deus é pai, tudo parado do meu lado esquerdo, esquerdo, aqui o povo de Santa Catarina, aqui não pode nem ouvir falar do lado esquerdo, aqui a turma salando pro lado direito, o mapa deles aqui não fala, vire à esquerda, não fala, como é que a moça fala aqui, porque os caras não gostam de esquerdista, às vezes você, vire à, vire, como é que é esquerdo em inglês? Left, right, não, é left, é, eles tão metidos ainda, fala left, vire left, vire à left, right e à direita, Deus o livre, você pode nem sair de casa pra você ficar no trânsito, cara, nem saiba, o que que eu, bom, tudo vale como experiência, se tivesse um puta solzão quente mesmo, ia ficar puto da vida, mas tá embaçada, tão fudido mesmo, como se fala, né, mano, lá no interior, lá, tá no inferno, abraça o capeta, né, pra fazer o que? É isso que eu tô falando, ó, é isso que eu esperava ver, começando a ficar com cara de praia, é isso que eu esperava de ver lá atrás, não tem, ó, nenhuma estrutura, segunda-feira, em junho, um frio, caindo neve, lá em Caraguatatuba, os quiosques tão abertos, se tiver caindo neve lá em São Paulo, que nunca caiu, mas se tiver caindo, tem quiosque aberto, aqui não, porque eu falo, a cidade não é, não é pra turista, não é pra turista, aqui achei um lugarzinho pra tomar uma lenda, parar o carro aqui, não tem nenhum lugar aberto, 10h20 da manhã, tudo bem que o tempo não tá bom, mas não tem um quiosque, não tem um quiosque, o que eu vou tomar de xingo já nesse vídeo aqui, eu vou falar pra você, mas a capa do vídeo vai ser isso aqui mesmo, Itapema, nem a pau, Juvenal, a cagar, vamos lá, aqui, ó, Itapema, Prefeitura Itapema, e tem até banheirinha pra você aqui, ó, e essa é o que eu imaginava ver, quando eu tava vindo pra cá, ó, eu parei o carro lá, eu pensei que era isso aqui, cara, acho que não tem segredo muito praia, né, a gente tá acostumado com isso aqui, ó, essa, essa visão, aquilo que eles fizeram ali de não deixar o carro, que tem que passar pela praia olhando assim, pra mim, terrível, terrível, horrível, ridículo, horrível, aqui tá legal, tá tudo bem arrumadinho, tá perfeito, cara de praia, não é a praia que eu acho do meu gosto, né, que tem muito prédio, mas tá bonitinho, vamos ver o banheiro por dentro aqui, como é que é, ó, aí, banheiro de praia, hein, ó que chique, vamos fechar aqui, muito bom, ó, espelhinho, muito bem arrumadinho, o pé higiênico, show de bola, proibido perturbar, perturbar alguém, ou sossego alheio, caixa de som, alto-falantes, ou qualquer outro equipamento, que cause perturbação, sossego público, ó, eu adorei Itapema já, será que funciona, no dia a dia, será, será que funciona, galera, vamos ver se a água tá gelada, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, não sei se o vento vai deixar eu falar, as pessoas aqui são muito educadas, se você tá ver o vídeo, um pedacinho, já desliga a me xinga, eu não posso fazer nada, problema seu, mas se você assistir o vídeo inteiro, você vai ver que eu sou um cara do bem, só quero que o Brasil, o Brasil funcione, só isso, todo mundo com educação, cada um na sua, funciona direitinho, e aqui Itapema, aqui, também, como outros lugares, muita gente educada, pessoas param pra conversar, as filhas de idade, tudo, gente muito educada, e a água tá gelada, pelo amor de Deus, tá gelada, tá gelada, ó, gelada demais, Jesus, eita porra, então é isso, tá bom, eu sou um cara, super gente boa, toda paz, só quero que o Brasil funcione, que o Brasil funcione, direitinho, só que não acreditava, você que tá assistindo o vídeo, e tá aguentando ficar assistindo, que é muito, são poucas pessoas que conseguem, esse fanatismo é demais, pelo amor de Deus, mas, ficar com esse patriotismo doente, falar que o bandido do Lula, vai virar Venezuela, isso é besteira, sem fim, uma besteira sem fim, é desculpa, uma besteira sem fim, só que nunca vai virar uma Venezuela, nunca, aqui é um povo solidário, o Brasil é diferente, nunca, e aí pessoal, vamos filmar com o drone, para vocês Tapema, e o tempo, não ajudou, mas fazer o que, vamos ver Tapema, pelo alto, muitas reclamações, mas o que vocês gostam, é ver imagens bonitas, quero agradecer, já as 10 vilizações, e os caras, que estão se inscrevendo, depois que eu descer o cacete, em tudo, vamos mostrar para vocês, aqui já vi um negócio interessante, aqui é um arco, vamos lá, é a ponte, do amor, acho que todo mundo, tem que casar, e passar por aqui, a ponte do amor, olha, que show de bola, que imagem linda já, de Tapema, ou passou um bicho, aqui estou vendo o drone, ele está meio estável, mas tudo bem, bonito né, vamos subir, subir galera, olha que bonito, Itapema, agora estamos em Itapema mesmo, show de bola, imagens lindas, maravilhosas, estamos aqui, show de bola, imagens, espetaculares, um dia a gente volta para cá, quando tiver sol, ai, 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 ninguém ganha no Nordeste, não adianta, no Nordeste, até com chuva, é bonito, e ai, o que vocês estão achando, as imagens ai, e ai, o que você achou, da cor da água, é o Marolinha, eu vou falar para vocês, pense no lugar, grande, grande, cidade grande mesmo, está lá em cima, aqui é Itapema, aqui é Itapema, aqui é Itapema centro, aquele lado, o que é lá, meia praia, é o bairro centro, lá o bairro meia praia, do lado, de lá da BR, tem mais quatro bairros, retes, as e a casa branca, mas é tudo, é tudo, tudo Itapema, 90 mil habitantes, 90 mil, grande pra caramba, muito grande, então tudo aqui, Itapema, até a ponta lá, uma ponte, a mesma avenida segue, mas a ponte, ele divide as duas cidades, passou a ponte, para lá é Porto Belo, ah, ainda tudo é ponte, é que eu vi lá, Perequê, Perequê é Porto Belo, ah, Perequê já é Porto Belo, passou a ponte, é Porto Belo, ah, eu vi, tem uma praca, Porto Belo, Barra, já está querendo descer, o bicho já, bom, pelo que o cara falou aí, é, tudo, tudo Itapema, do 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 Itapema, Legenda Adriana Zanotto